Olá amigos, olá amigas do canal Meldes Alves, o seu canal de homenagens. Felizmente chegando com a nota de falecimento do grande jornalista e um dos maiores comentaristas da Rede Globo, Arnaldo Jabô. O cineasta, cronista e jornalista Arnaldo Jabô, de 81 anos de idade, faleceu na madrugada desta terça-feira, dia 15 de fevereiro de 2022, em São Paulo. Ele estava internado desde dezembro do ano passado, no Hospital Sírio-Libanês, na região central da cidade. Jabô havia sido hospitalizado após sofrer um acidente vascular cerebral AVC. Segundo a família, ele faleceu por volta da meia-noite, em decorrência de complicações do AVC. Jabô dirigiu Eu Sei Que Vou Te Amar, de 1986, indicado a Palma de Ouro de Melhor Filme, do Festival de Cannes. Era cronista de telejornais da TV Globo desde 1991. Arnaldo Jabô teve uma extensa carreira dedicada ao cinema, à literatura e ao jornalismo. No cinema, dirigiu sete longas, dois curtas e dois documentários. Também era cronista e jornalista. Bom, noticiamos o falecimento do jornalista e comentarista da Rede Globo, Arnaldo Jabô, que faleceu na madrugada desta terça-feira, dia 15 de fevereiro de 2022. Ele tinha 81 anos de idade. Nossos votos de pesar a todos os familiares e amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho